E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo, assim como as pessoas que já estão no final desse vídeo aqui? Então vem aqui embaixo nos comentários e comenta, eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir. Então vai lá, comenta que no próximo vídeo aí você pode estar com essas pessoas no final desse vídeo, beleza? Não se esquece também de deixar o seu like pra fortalecer aqui o crescimento do canal e vamos assistir aqui comigo. E eu já começo esse vídeo aqui falando que essa não é uma história de pescador, tá? Um americano capturou um camarão gigante de 45 centímetros na região de Fort Pierce, na Flórida, lá nos Estados Unidos. A foto do animal registrado por um outro pescador foi postada no Facebook da Comissão de Conservação de Pesca e da Vida Selvagem lá da Flórida. E no vídeo de hoje, pessoal, você vai conhecer um pouco mais sobre essas e outras descobertas. Conheça agora, eles capturaram essa criatura bizarra acidentalmente. O peixe-gato Em 2015, um pescador italiano esteve cerca de 40 minutos no duelo em que um peixe-gato com 127 quilos deu muito trabalho. No final, o enorme peixe-gato rendeu-se ao prêmio e resultou numa boa pescaria, tá? E quase que não ganhou para o susto, viu? Quando o sistema de pesca que foi utilizado por Dino Ferrari e seu irmão Dario começou a dar sinais de ter capturado aí um bom peixe. Os dois pescadores italianos encontravam-se num pequeno barco num lago lá da Itália quando a luta entre o peixe e o homem então começou. Mas o pescador iria imaginar aí que do outro lado da linha estava um peixe-gato com mais de 2 metros e meio e 127 quilos. Dino e Dario Ferrari, em entrevista, explicaram perante o belo exemplar como toda aventura teria se desenrolado. Dino disse que o enorme peixe foi atraído com isca artificial instalada no sistema de pesca chamado torpedo, que estava amarrado aí a uma pequena embarcação. O sistema de pesca torpedo consiste numa boia flutuante contendo aí na parte inferior da boia uma isca natural ou artificial. A boia é posteriormente presa a um sistema de propulsão com um barco e é puxada, atraindo aí desta forma os peixes. O peixe gigante, após ter mordido a isca, debateu-se aí durante 40 minutos, tendo acabado por desistir e deixado aí se capturar. Dino e Dario Ferrari tiraram algumas fotos, mediram e pesaram o enorme peixe. Depois da exibição do troféu, voltaram a lançar o grande peixe-gato de novo para o seu habitat natural. Um feito que permitiu a estes pescadores italianos entrarem para a lista dos pescadores que capturaram um dos maiores peixes dessa espécie, a criatura alienígena. Bom pessoal, pois é. Uma estranha criatura com 20 pernas foi fisgada por pescadores da província de Krabi, lá na Tailândia, no ano passado. Ao perceber a criatura entre os peixes, o pescador Desha Shrishai, de 41 anos, jogou a rede ao chão, horrorizado com o aspecto daquele temido alien, de acordo com a reportagem do Sun. Desha manipulou aí a criatura com uma vareta e considerou queimá-la, mesmo antes aí de filmá-la enquanto tentava identificá-la. A princípio, pensei que fosse apenas um galho, mas então a coisa começou a se mover e eu estava com medo e pulei de costas. Fiquei confuso porque era a primeira vez que eu vi uma criatura tão estranha como essa, declarou ele. Em vez de queimar, o tailandês devolveu a criatura ao mar. As suas fotos foram compartilhadas com amigos e apontaram que se trata provavelmente de uma estrela do mar de penas. Usei a vareta para jogá-la de volta na água. Espero não pegar nada assim novamente, disse o próprio pescador. A espécie marinha citada tem vários braços de alimentação pendentes que podem se regenerar após serem cortados. Alimentam-se especialmente de plâncton. Quimera Em 2013, um pescador em Nunavut, em uma região no norte do território canadense, fez uma das capturas mais raras já registradas naquela região. De acordo com a CBC News, o barco de pesca navegava em algum lugar das águas gélidas do Estreito de Davis, quando puxou em sua rede uma quimera de nariz comprido. O peixe de aparência e meio esquisito é normalmente encontrado no oceano em profundidades de cerca de 1.000 a 2.000 metros. A princípio, o peixe narigudo foi confundido com um tubarão-duende. No entanto, depois de ser analisado por cientistas, foi constatada que a espécie era a Hara quimera de nariz comprido, que dificilmente é avistada e chega a ter apenas 1 metro de comprimento, sendo essa uma das poucas aparições que se tem registro naquela região. Apenas um destes peixes já foi documentado no Estreito de Hudson. Potencialmente, se buscarmos pescas em águas mais profundas, talvez entre 1.000 e 2.000 metros, poderíamos encontrar realmente um monte deles por lá. Mas nós simplesmente não sabemos como esse apareceu aqui, disse o pesquisador Nigel Russell, que identificou o peixe. A afirmação foi feita dessa forma, porque devido ao habitat natural do peixe, que é o das profundezas da escuridão total, realmente ele faz parte de algumas espécies de quimeras, que são alguns peixes mais antigos do mundo, que ainda são pouco conhecidos pelos cientistas. Estas criaturas marinhas extraordinárias têm grandes barbatanas e nadadeiras, que dão aparência de voo ou quando nadam. Essa é uma característica em comum que a quimera de nariz comprido tem com as arraias e os tubarões, que são distantemente relacionados. A espécie também ostenta uma espinha venenosa em sua primeira barbatana dorsal como uma defesa contra predadores. Camarão gigante Em 2014, um pescador capturou um camarão gigante lá na Flórida, lá nos Estados Unidos. As imagens do crustáceo foram publicadas na página oficial do Facebook da Comissão de Conservação dos Peixes e da Vida Selvagem na Flórida. Segundo aquela publicação, o pescador Stephen Bargeron viu o camarão sendo pescado por outro companheiro que não teve o nome revelado, tá? Em uma doca lá no Forte Purse. De acordo com o Bargeron, o camarão tinha cerca de 45 centímetros de comprimento e foi pescado com uma lagosta içado para trás. Na época, os especialistas suspeitaram que a espécie encontrada seria um camarão louva-a-deus da família das lagostas. O animal é conhecido por suas poderosas patas dianteiras tão rápidas quanto uma bala de calibre .22. Os especialistas confirmaram a hipótese de que o animal seria na realidade uma tamarutaka e não um camarão. As informações são do site EFL Science. Segundo a publicação, o tamarutaka, ou simplesmente camarão mantis, é um nome popular marinho dado ao crustáceo chamado Gonodactylus smith. Embora seja parecido com o camarão, esse animal pertence à classe do estomatopoda e na realidade se alimenta de camarões. O nome é popular para um tipo de crustáceo marinho predador que vive a pouca profundidade em águas tropicais e temperadas. O animal encontrado pelo pescador na última quinta-feira tinha 45 centímetros de comprimento. Ou seja, a descoberta ainda trata de um animal que possui um tamanho acima da média para sua espécie. Também chamado de boxeador, a tamarutaka é veloz e seu soco pode atingir uma velocidade máxima de 80 km por hora. Dentro da água, é claro. Então é isso pessoal, esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta eu quero um salve. A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas? Não? Então deixa aqui embaixo seu comentário, vai para que a gente possa comentar e discutir junto sobre esse assunto. Não esquece também de deixar o seu like aqui no vídeo, tá? Não esquece, o like é importantíssimo para o crescimento do canal. Compartilhar com algum amigo seu, seu pai, seu mãe, irmão, com quem você achar interessante. Porque afinal de contas, conhecimento é para todos. Não esquece de se inscrever, se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Não esquece de se inscrever, 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 se inscrever.